Pátio da Gold Vehicles com grandes oportunidades pra você comprar o seu carro. São seminovos com procedência, garantia e sempre com ofertas especiais. Vamos lá, Felipe. Vamos lá, vamos de oferta, gente. Põe na tela, Corsa 2005, 1.8 completo, maravilhoso. Baixa quilometragem. Esse carro, eu quero uma pequena entrada, eu vou fazer uma parcela de 5,99. Felipe, eu não gosto de carro preto, não tem problema. Nós temos exatamente o mesmo carro na cor prata, 1.8 completo. Só escolha, gente. Pequena entrada, parcelinhas de 5,99. Agora você quer um carro pra passear, trabalhar, o ideal seria um carro econômico? Palio é uma ótima opção e esse 2011 está como oferta especial da Gold pra você. Exatamente. Felipe, qual é a promoção desse carro? Pega o seu telefone, liga, 19-3305-8310, eu vou fazer só hoje. 2011, 1.4 completo, 29 mil quilômetros. Pequena entrada, facilitada no cartão, pega o seu usado na troca, R$ 649,00 de parcela. Agora, presta atenção porque o Felipe tem um recado especial pra você que quer vender o seu carro. Exatamente. Tá com o seu carro parado na garagem, tá precisando vender? Liga pra Gold Veículos, traz o seu carro, eu vou fazer a melhor avaliação. 30 dias, não vendeu o seu carro, nós compramos ele de você. E lembrando que você confere muito mais no site goldmultimarcas.com.br. Vão passar certinho o endereço e o telefone, Felipe. Vamos lá, o DDD é 19-3305-8310, o telefone dos excelentes negócios. Domício Pacheco e Silva, 1.238. Vem pra cá. Gold Veículos.